E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo e o que tu vai assistir agora é um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai sempre de segunda a sexta, do meio-dia até as duas da tarde. Então deixa o teu like, se inscreve no canal e bora pro corte! Jogo de ontem, por favor. Cara, o jogo de ontem foi um ótimo primeiro tempo do Grêmio. O Grêmio começa mal, o Del Valle tem uma chance bem clara. Logo no início, o central avante deles perde na pequena área um gol, né, cara? Mostrando a fragilidade defensiva do Grêmio, a fragilidade de um time que não tem volantes. Aqui do meio pra trás fica bem complicado, mas no meio da frente o Grêmio foi muito bem. O Jean-Pierre editando o ritmo do meio-campo, trocando de função com o Maicon, com o Matheus. Muito bem, só o Alisson abaixo da média, o Ferreira bem, o Diego Souza bem, o Grêmio do meio pra frente. Muito bem mesmo. Gostei muito do Felipe, o Felipe jogou bem com raça, com dedicação, certo, correto. Fez um cruzamento perfeito pro Alisson, que perdeu um gol claro. Mas é um time que perde quatro oportunidades de gol. Vai tomar. Vai tomar, não tem? Tu perdeu quatro chances clara de gol. Tu vai tomar. E é uma coisa que a gente tem que parar, se tem algo positivo pra se tirar do time do Grêmio, é a produção ofensiva. Porque no primeiro jogo... No primeiro tempo. Isso. No primeiro jogo, o Grêmio faz um gol com o Diego Souza. O Grêmio faz um segundo gol com o Ferreira, que é mal anulado. E ontem o Grêmio fez outro gol com o Ferreira, mal anulado. Então são dois gols mal anulados, né, nos dois jogos. É isso? Então o pessoal lá da beira do Rio, que queria moralizar o futebol, vão vir pra fazer uma campanha contra esses erros de arbitragem contra o Grêmio, né? Porque quando era contra eles, era gritaria, moralizar o futebol, contra nós, deixar quieto. Mas beleza, baile que segue. O Grêmio produziu ofensivamente lá. Então teve dois gols, um foi anulado, e teve um gol que o Diego Souza perde, cara, que não dá pra perder. Então são três chances claríssimas de gols no primeiro jogo. No primeiro tempo de ontem, teve a do Alisson, teve, vamos lá, Maicon Alisson, teve umas três ou quatro, mais uma do Diego Souza. Cara, são cinco chances num jogo claras. Não é cinco chances, cinco boas, não, não, é cinco tu e o goleiro. Que é só tu fazer, são cinco gols desperdiçados. O que mostra, né, um defeito enorme na finalização, mas que pra tu chegar a esse ponto tem que criar bem. Então o Grêmio criou bem. Esse pra mim é o único ponto que esse salt, ó, tirando as partes individuais ali de Breno, de Felipe e tal, Kahneman, aquela galera que a gente já tá acostumado, coletivamente o Grêmio criou muito bem. E não correu tanto o risco que teve no início, correu um risco, né, mas depois o Grêmio conseguiu se encaixar, conseguiu pegar a bola, fez uma marcação altíssima, como fez o Grenal, a saída de volta do Vale, o Grêmio tava em cima, o Grêmio fez muito isso no Grenal. Só que pra tu fazer isso tem que ter perna, né? Se tu não tem perna, acontece que aconteceu no segundo tempo que morreu o time. Então o Grêmio foi um time de 45 minutos e nesses 45 minutos o Grêmio merecia ter ganho muito bem. Só que não fez os gols. Aí é futebol, né? O que que eu levo do jogo de ontem para frente é essa produção ofensiva que foi muito boa e a necessidade do volante pra proteger a zaga. Porque Matheus e Michael não tem a menor condição, né? Então fica o lado bom disso e de resto, cara, é só o que eu consigo tirar de bom é isso, é a atuação do Breno. Porque de resto não dá pra se aproveitar nada. No segundo tempo que o Grêmio parece que não voltou pro jogo, o Grêmio não conseguiu produzir, o Grêmio não conseguiu marcar, o Grêmio não conseguiu fazer nada e é eliminado de forma justíssima, né, cara? Ainda que tenha um erro clamoroso lá e um erro aqui, né, de arbitragem, que não apagam os defeitos. Mas, cara, a gente já tá na Libertadores, né? A gente tem um monte de defeito, tem um monte de defeito. Foi uma vergonha? Foi uma vergonha. Mas são erros que eliminam o teu time, são erros cruciais. Então é uma coisa que a gente precisa dar uma olhada aí porque não dá mais isso, né? Enfim, né, cara? Boa. Tanta moralização que criando o futebol. Tanta moralização que criando o futebol.